Oi Saiadins e Saiadana, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Goku Gamer, eu tô junto com o meu irmão Fred Gamer, fala aí Pera aí galera Tá enxergando direito, tudo beleza Deixa eu ver Deixa eu encolher, tá dando certo aqui Beleza, eu tô enxergando as minhas decisões aqui Galera, eu quis mostrar aqui uma coisa pra vocês muito louca Que eu aprendi aqui num vídeo Olha isso aqui galera, tá vendo isso aqui? Olha a magia Olha isso galera, é muito legal Olha a magia pra frente, a magia pra frente Olha a magia pra frente Não, pra frente Aqui? Não, pra outro lado Pera aí, eu não escondi Eu sei, é muito legal Onde é que tu tá? Basta ver as pessoas, é o que tu tá fazendo Uma televisão Olha que legal Como também inventei ali Um negócio muito massa Galera, eu só queria explicar uma coisa Eu e o meu irmão, né Com certeza Nós somos Dois grandes inventores Dois grandes inventores Olha isso galera Olha isso A magia Explodiu Explodiu Beleza galera Mas eu vou tentar de novo Deixa eu tirar aqui Esses castalhos Até eu ver de luxo Será quando custa a minha TV, João? Não 200 mil É muito cara 240 mil Ai galera Eu posso ensinar pra vocês Como é que faz Um tutorial de como fazer um canhão de TNT No Minecraft PE E no Xbox Aqui galera Vocês vão colocar assim Vocês colocam aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove blocos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Beleza galera Agora aqui no lado Vocês colocam Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Beleza Beleza Vocês colocam dez no lado Dez no lado Cada um Dez aqui Coloca aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Dez Dez Beleza Beleza galera Agora Vou ver aqui Vocês cobrem tudo isso aqui Vocês cobrem tudo isso aqui Ainda depois galera Só aqui na frente Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Beleza Aê Consegui Só pra avisar galera